E o INSS permite aposentadoria aos 50 anos de idade? A resposta é sim. Nesta live aqui, eu resolvi fazer uma live para que a gente possa conversar olho no olho, para que você possa deixar as suas dúvidas e para que você possa entender todas essas circunstâncias. Beleza? Obrigado por você estar aqui comigo. Agora eu peço para que você preste atenção em tudo o que a gente vai te dizer aqui. Você primeiro precisa entender que existem regras de transição. E eu vou te esclarecer essas regras de transição. Tá legal? Também vamos tentar adequar e analisar alguns casos concretos, para ver se assim você consegue materializar melhor essa situação. E também precisamos analisar dois pontos super importantes, que é um projeto de lei e uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, que está em tramitação no STF. Muito obrigado por estar aqui comigo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Vamos lá, para eu te esclarecer essa situação aqui. A primeira informação, primeiro deixa eu te dar essas perguntas aqui. Quem tem direito a se aposentar com 50 anos de idade? É possível se aposentar com 51 anos de idade? Pode dar entrada na aposentadoria antes de completar a idade? Qual a idade mínima para se aposentar por idade? Como ficou a aposentadoria especial agora, em 2024? Quem nunca contribuiu se aposenta com quantos anos? Vou te responder isso aqui tudo. Olha, fica comigo até o final dessa live. Eu não vou demorar, mas eu preciso ser muito responsável aqui, para que você consiga entender tudo o que eu vou te passar aqui. Vamos lá, a primeira informação que você tem que ter aí é que nós temos basicamente cinco regras de transição. Nós temos a regra de transição por pontos. Que regra é essa, Giovanni? Vai pegar a sua idade mais o seu tempo de contribuição. Se somar idade mais tempo de contribuição e der ali... Se eu não me engano, agora em 2024, 2025, está 91, 92, não é isso? A gente já vai ver. Se der a pontuação do ano que você está pedindo a aposentadoria, você pode se aposentar, independentemente de ter 50 anos ou não. Entendeu? E a gente já vai falar disso. Acho que é melhor a gente já ir zerando os pontos, não é isso? Então, essa regra de transição, ela hoje, em 2024, está em 101 para homem e 91 para mulher. Beleza? Então, acabei de zerar contigo. E já te expliquei basicamente como funciona essa regra de pontos. Tá? A outra regra é o tempo de contribuição mais idade mínima. Se você tiver o tempo de contribuição mais a idade mínima requerida ali, você também dá regras de transição também. Você pode se aposentar. Fator previdenciário. E aqui, gente, essa transição com fator previdenciário é o pedágio de 50%. Que pedágio é esse, Giovanni? Ele funcionou lá no início da reforma da Previdência em 2019. Se você tinha 33 anos de contribuição homem e 28 anos mulher, o tempo que faltava, você poderia completar pagando o pedágio de 50% desse tempo. Mas, em compensação, iria aplicar o fator previdenciário. E, por último, a regra de transição de 100%. Quanto tempo, lá em 2019, quanto tempo faltava para você completar sua aposentadoria por tempo de contribuição? Esse tempo, ah, Giovanni, faltavam 5 anos. Então, regra de transição, pedágio de 100%, você vai pagar mais 5 anos. Em 10 anos, você se aposenta por tempo de contribuição. Essa regra de transição de 100% é a mais benéfica e é a melhor para você. E eu vou te explicar como você pode ter acesso a elas. E, por último, a aposentadoria por idade. Aqui você tem que ter uma atenção muito grande. Por quê? Porque tem muita desinformação na internet. Muitos confundem e dizem que homem, para se aposentar agora, depois da reforma da Previdência, ele precisa ter 60... É mulher, perdão. Precisa ter 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. E homem precisa de 20 anos de contribuição. Isso é mentira. 20 anos de contribuição é só para quem se filiar ao regime de Previdência Social depois de novembro de 2019. Todo mundo que está filiado antes de novembro de 2019, homem, 15 anos de contribuição. Guarda isso, porque isso é informação muito importante. Agora, se você... Já te falei a aposentadoria por pontos, Já te falei do tempo de contribuição mais idade mínima. Já te falei também. E aí, também te falei da regra de pedágio de 50%, 100%. Falei da idade. Então, você já pegou isso daí. Importante. Importante. E poucos falam. Olha só, gente. Guarda isso. Existe, em tramitação, no Senado, uma PL, chamada PL 42, que ela vai favorecer muitos trabalhadores que trabalham em condições especiais. Tanto situação com substâncias e tal, tanto exposição a agentes químicos nocivos, quanto também pessoas de segurança patrimonial, vigilantes, armada ou não. Também entraria. E abre, seja para porteiro, para vigilantes, para guarda municipal. Então, essa PL 42, o que ela está fazendo? Ela está diminuindo a idade para se aposentar. Por quê? A reforma da Previdência, ela estabeleceu uma idade mínima para você se aposentar pela aposentadoria especial. Até então, você não precisava de idade para se aposentar. Então, como é que ficou? Se você tem 15 anos de efetiva exposição a agentes nocivos, você precisa ter os 15 anos mais 55 anos de idade. 20 anos de exposição mais 58 de idade. 25 anos de exposição mais 60 anos de idade. Isso aqui, totalmente incondicional. Porque o que define uma aposentadoria especial é a sua efetiva exposição. O tempo em que você ficou exposto a agentes químicos ou nocivos e agora perigoso. E não a sua idade mais essa covardia condição de 19. Só que essa PL 42, ela está diminuindo isso. O que ela está fazendo, gente? Ela está reduzindo em 15 anos, 13 anos e 12 anos. Então, 15 anos de efetiva exposição, 40 anos de idade. 20 anos de efetiva exposição, 45 anos de idade. E 25 anos de efetiva exposição, 48 anos de idade. Ela é benéfica? Sim, ela é benéfica. Mas existe algo muito mais benéfico, que é a ADI 6309. Porque na ADI 6309, o que se busca é declarar inconstitucional esse requisito de idade. Ou seja, vai voltar como era antes no Castelo de Abrantes. Você está com 15, 20, 25 anos de efetiva exposição, independentemente da sua idade, você vai se aposentar integralmente. Esse é o tema, isso que está sendo discutido na ADI 6309. Mas o PL 42, ele é importante por quê? Porque ele inclui, ele inclui, ok, olhando por esse aspecto de idade mínima, o PL é pior do que a 6309. Mas o PL, ele inclui os vigilantes, a expressão perigo. Todos aqueles que trabalham em situação de perigo, podem também se aposentar especialmente. Vamos colocar assim, especialmente, ficou legal, né? Então, olha só quantas circunstâncias e quantas variantes. Agora você, que me assistiu aqui, esses nove minutinhos para a gente encerrar. Giovanni, eu quero saber qual das regras, das cinco regras, seria melhor para mim. Eu procuro alguém, eu pago alguém, eu faço o quê? Você vai fazer o seguinte, isso aqui é regra de ouro. Tem gente que te cobra 3 mil reais só para te falar isso aqui. Você vai baixar o aplicativo Meu INSS. E por favor, compartilhe isso com o máximo de pessoas que você puder. Você vai baixar o aplicativo Meu INSS. Vai acessar com o Gov.br. Depois que você acessar, você vai fazer simulação de aposentadoria. Depois que você fizer a simulação de aposentadoria, sabe o que ele vai fazer? Ele vai te dar um relatório. Como está a sua situação previdenciária e em qual das regras. Como você é analisado em todas as regras. Ele vai te falar da regra de pontos, da regra de idade, da regra de transição de 50, da regra de transição de 60 e da aposentadoria por idade. Ele vai te dar um relatório de 7, 8 páginas. Cada uma página, você vai ver que ele vai te falar quanto você vai ganhar. Então, é o melhor consultor e planejador previdenciário que existe hoje. E é isso que eles fazem. Eles te cobram 3 mil reais. Vão lá no aplicativo do INSS com a sua senha. E fazem essa simulação de aposentadoria. E aí, Giovanni, olha só. Eu fiz essa simulação. Eu tenho, só que eu não entendo nada. Na descrição do vídeo, tem o meu WhatsApp. Se você quiser marcar uma consultoria comigo, estarei à sua inteira disposição. Faça o seguinte. Deixe nos comentários aí a sua dúvida, as suas percepções. Mas antes de tudo, compartilhe. Deixe o seu joinha. E por favor, faça a sua simulação de aposentadoria. Para que a gente possa analisar qual seria dessas circunstâncias a melhor para você. E vamos torcer para o PL 42C aprovado e para que a DI 6309 também seja procedente, retirando a idade mínima para aposentadoria especial. Continue aqui comigo. Um grande abraço. E até nossos próximos vídeos. Tchau. Valeu. Valeu.